olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo e nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer o código aí de 85 moedas bônus tá se você não quer se preocupar aí pegando os bônus tá vou mostrar para vocês como pegar os oitenta e cinco moeda bônus beleza então vamos entrar no jogo aqui e deixa eu usar esse zero por cento aqui ó então nessa telinha aqui de seleção de jogo vocês vão digitar o seguinte ó l r r l r l r l r tá só que eu fiz aqui no primeiro que não é vamos voltar aqui l r r l r l r beleza aí vocês vão escrever o water aqui tá então vamos lá vamos escrever water water o water o water que significa água tá para quem não sabe aí então imagino que quem joga no quei kong já saiba porque water water porque a gente pega o bônus lá na cachoeira beleza daí por isso water e aí a dixi deu choradinha então a gente vai entrar beleza a gente vai lá direto para cachoeira tá então depois de ver esse vídeo aí ó fiquem no vídeo que eu vou mostrar os outros códigos para vocês tá outros códigos que também é possível fazer aqui então aqui a gente tem que observar bem a sequência agora dá para a gente não errar y xx a x y y x x a x y é y x x x a x y Aí eu não me lembro se vocês errarem aqui Se vocês tem que ir lá e fazer todo esse processo De novo ou você pode entrar na cachoeira Já Aí vocês virem aí, prestem atenção Mas imagino Que você tenha Que não lembro, mas imagino Que você tenha que Vamos resetar o jogo Que você tenha que Que fazer o código de novo Então vou mostrar pra vocês Os outros códigos aqui Tá, pra eu encher um pouco de linguiça Que o vídeo ficou muito curto E vou falar um pouco Do efeito dele também, eu pretendo também Futuramente fazer um vídeo Mostrando os efeitos Tá, então além do water A gente tem O Tufist Tá, deixa eu ver aqui Vai demorar um pouquinho pra digitar Talvez seria melhor eu até Deixa eu ver aqui Tufist O Tufist Ele elimina o barril de meia fase Tá Pra que que serve esse código Então, esse código serve pra você fazer O 105% Junto com o HardR Repare que a Dixi deu a risadinha Aí tem o HardR Que é Através desse código Você consegue fazer O 105% Tá Não tem certeza Mas se você não fizer esse código Acho que você não consegue Fazer o 105% do jogo Então se você quer fazer o 105% Você Obrigatoriamente precisa Fazer a entrada desse código Que é o HardR Cadê o R? Tá aqui Repare que a Dixi deu a risadinha Aí tem também O Merry, né? Que eu tenho inclusive No último vídeo que eu fiz aqui Como pegar 50 vidas Eu esqueci de falar dele Que é o Merry Qual que é o efeito do Merry? Em todos os bônus Ele toca uma música natalina Tá Esse é o único efeito Não tem nada de mais Então ele só substitui a música A música de bônus Estamos aqui então O Merry Repare Aí tem também O Leaves O Lives Pra ser mais exato O Lives Ele te dá 50 vidas Tá Então se você sofre Com falta de vidas Aí você pode usar Esse código aí Pra você Se dar bem E esse código O interessante dele Que você pode fazer Esse código aqui Independente de onde Você esteja no jogo Tá Então não importa Se você tá começando Não importa se você já começou E já tem saves Esse código Ele vai funcionar Em qualquer parte aí Mesmo que você já tenha Começado a jogar Ou não Diferente do Water O Water Você tem que Se você tiver No jogo já Tá Você não consegue Fazer ele Aí eu tenho também Merry Lives É Tooth Harder Já fiz Color Color O que que acontece Ele vai mudar As cores do personagem Da Dixie E do Kid Tá Vai ficar com uma cor Diferente Da convencional Opa Se colocar zero Ali não vai dar Color Tá aqui Color Color Preparo Que a Dixie Deu risadinha E eu acho que acabou A bateria Será Ah Ah não Deu Achei que tinha acabado A bateria do controle Porque realmente Tá acabando a bateria Mesmo Achei que tinha Acabado de ver Qualquer outro Aqui tem também Nossa cara Esqueci Esqueci Tem mais um Live Stuft Merry Tem Music Para você testar Para você ouvir As músicas Do jogo Vamos entrar Em Music Para vocês verem Beleza Repare Aqui você pode Ouvir qualquer Música Do jogo Olha só Waterbored Rockface Ramble Django Jitter Nuts and Bolts Essa música É muito Muito massa New Fever Enchanted Riverbank Frost Frolics Stilt Village Que é da primeira fase Treetop Tumble Essa música Também Na verdade Todas as músicas Do Donkey Kong São De arrepiar Os cabelos Mas Tem algumas Que é Olha só Que Música Alucinante É impressionante Eu ouvi isso Um dos pontos Fortes Da trilogia Inteira Não só Do 3 Mas também Do 2 Do 1 Do 1 Ponto forte A música Além de ser Um jogo Muito bom As músicas Também A trilha Sonora É de tirar O chapéu Olha só Isso aqui Das cachoeiras Esses Esses Que são Dos chefes Ok Essa aqui Do chefão Principal Do bônus Essa música Que muda Quando você Usa o Mary Ele usa Outro Irmãos Urso Hot Pursuit Das Fases De carrinho Essa É a música Que você Ouve Nos bônus Quando você Ativa O código Mary Show De bola Tá Então Se você Quiser Mudar A música Ah E tem O Erase Também Pessoal O Erase O que Que acontece Vamos supor Que você Colocou Essa música Por exemplo Aqui Para rodar Nos bônus E você Ah não Quero ouvir A música Normal Você vai Lá E o Erase Ele gera Todos os códigos Que foram Digitados Tá Eu acho Que por enquanto É só Eu não lembro De mais Nenhum código São O Erase O Erase O Toofist O HardR Ah e tem O Asave Que é o Asave Tá Ele salva Automático Você não precisa ir Na barraquinha Lá da velhinha Para poder salvar Ele salva sozinho Conforme você passa De fase Que é o Asave A S A A V E Você pode digitar E também Que vai dar Super certo Mas beleza Então É isso aí pessoal Esses são os códigos Espero que tenham gostado Da dica De hoje De Donkey Kong Country 3 Então a gente vai ficando Por aqui Até mais E Beijo do nego Tchau 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 Tchau